Música 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 Fala aí de novo aí, fala turma aí. Ejei, é bom gosto. Arte Maria, arte... Da onde, da onde? Tem gosto e motil. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. É um bom gosto, é um bom gosto, é um bom gosto. Cadê o Alex? Fala pro Alex que eu passei aqui. Fala pra ele. Vamos aí, olha só. Pode escolher, pode escolher, pode escolher, pode escolher, um bichinho que vai querer. Pode escolher, pode escolher, um bichinho que vai querer. É um bom gosto, é um bom gosto. Quarto, quarto. Quarto! Quarto. Whisper, as saindo e fordigung. É prazer, é proEC. Poder o BOAT, tem parazer, é proAC. Quarto. 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 Obrigado, Hele." A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL